Olá meus amigos e minhas amigas que abram o meu candado. Um forte abraço a todos vocês. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui um cano, aonde se deve usar cola e aonde se deve usar borracha. Nós vamos usar cola ou vamos usar borracha? Gente, é assim, esses canos, eles vêm com duas opções. Isso aqui gente, é uma luva, ela vem a parte de borracha e a parte de cola. Aqui onde é cola eu colei, aqui na parte da borracha eu vou usar borracha. Por que gente, que é bom usar borracha? Já que esse cano aqui vai ficar exposto, se um dia por algum motivo querer desmontar, é muito fácil. Você não vai colar, você vai colocar aqui a borracha, vai conectar aqui, certo? E uma, a vantagem é que você pode torcer o cano, certo? Então eu vou colocar aqui o cano, gente. Olha só, vou colocar o cano aqui por fora, depois se vocês quiserem eu posso mostrar. Olha só, então esse cano vai aqui assim. Legal, né? Aqui gente, é o cano da pia. Olha só, então aqui eu coloquei a borracha e vim aqui, só encaixei aqui. Encaixei aqui, então eu posso torcer o cano legal. Ficou aqui, maravilha. Olha só gente, esse aqui é o da máquina de lavar. Olha só gente, então a gente chupou direitinho aqui, aqui vai azulei, certo? Aqui ó, é o do tanque e aqui é o da pia. Olha só gente, eu peguei aqui um sifão para mostrar para vocês. Aqui eu tirei a borracha, mas aqui vai a borracha para vetar, certo? Então aqui não vai sair cheiro algum. Esse sifão gente, para quem não conhece, esse aqui gente, para quem não conhece, é o sifão só for nada. Se ele ficasse reto, passaria cheiro. Olha só, aqui tem a borrachinha para vetar. Esse sifão gente, você vai fazer isso aqui ó. Você vai puxar ele, você vai conectar aqui ó. E aí fazer isso aqui ó. Bom, então a pia vai aqui em cima, então ele vai ficar desse jeitinho aqui gente. Então o que é que acontece? Aqui nós vamos ficar com tudo isso aqui ó, de água, do nível daqui ó. Isso aqui tudo vai ficar de água, quase 10 centímetros. Então o cheiro não vai passar por aqui de jeitinho. Olha só aqui, aqui eu culei na parede todinha ó, depois vou chumbar o restante. Dá a pia bonitinha aqui ó, certo? E ficou assim, tudo coladinho. Depois põe as presilhas e tudo bem. Aqui ó, vamos lá. Vamos lá. Olha só meus amigos, aqui é a saída do banheiro, ok? Um cano de quatro e aqui de duas, ok? Vem fazer aqui esse Y, ok? E aqui gente, segue lá para a cozinha, ali vem da lavanderia, tanque e pia de cozinha, certo? Vamos lá. 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 Pois é, aqui a gente desceu Essa encanação aqui já era de uma que já tinha, gente, ok? A gente colocou um placar também, aqui é com a casa de cima E aqui, gente, a gente desceu, certo? Aqui, ó, a gente colocou aqui, ó A gente colocou aqui um cano todinho aqui, ó Legalzinho, foi descendo, ok? Tivemos que cortar os canos aqui, ó Fazer umas perfurações Olha só, chegamos ao final, certo? Aqui, gente, não ia ter essa conexão Ela faz parte daquela encanação ali que é de outra casa, ó Se vocês estiverem vendo ali, naquele sujo ali, ó Era onde tinha o outro cano, que ele descia aqui, ó Ele descia aqui, ó E saía aqui, ó Aí eu falei com o patrão, nós quebramos Como eu fiz com borracha da outra vez Foi só torcer a curva pra cá E trazer pra cá, gente Então eu cortei tudinho aqui, os buracos por baixo da escada Coloquei, ó, saímos lá, certo? E é isso aí Olha, agora vamos, lavamos aqui Agora lavamos todinha a escada aqui, ó Colocamos o cascalho Socamos bem Com cuidado pra não acabar o cano E agora vamos concretar Furei por baixo Pra mim não ter que refazer a calçada Então agora só fechei os buracos Concretei Prontinho, prontinho Prontinho, meus amigos Serviço concluído, certo? Olha aqui, o patrão ficou contente, gente, ó E olha só Aqui é tudo com borracha Se um dia quiser descolar, gente Olha só Essa curva aqui tá com borracha E aqui, gente A gente fez isso aqui, ó Cortou por baixo da escada Pra não ter que refazer toda a escada de novo Concretou, gente Até lá a caixa Colocamos lá uns papelão Pra não grudar na caixa E é isso aí, meus gente Vamos que vamos Então, meus gente Ficamos por aqui Um forte abraço Se puder se inscrever no canal Deixar o like É muito importante Ajuda muito Gente, o seu comentário também, gente É muito importante pro canal Forte abraço Fui